E aqui diretamente já do Corredor da Folia, estamos se preparando aqui para um dos maiores eventos do estado do Ceará, uma das maiores micaretas do Brasil, do estado do Ceará, do nordeste do Brasil, o Limor Folia aqui em Limoeiro do Norte, no Ceará, claro, estou aqui ao lado do Linco, um dos organizadores, um dos idealizadores, um dos fundadores do Limor Folia, há 26 anos, né Linco? 28 anos, né? E nós estamos aqui ao vivo pela Rádio Vale do Jaguaribe, Caissara FM, Costa Leste de Beberibe, através do programa Ceará em Pauta do Kennedy do Linhares, tudo bem Linco? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação estar falando sobre esse mega evento, um evento de tradição, um evento que tem uma história aí de 28 anos, né? Então Limor Folia, esse ano depois da pandemia, dois anos de pandemia, a gente volta com força total, um evento que já consolidado, e que já tem, assim, uma marca registrada, a gente diria, né? Aqui no nosso estado do Ceará, né? Como uma das maiores micaretas do nordeste, né? Então, promete, esse ano já está tudo pronto, né? Você vê que toda a estrutura aí já está tudo organizado, só alguns detalhes, né? Acabamentos que está faltando, mas amanhã já vai estar tudo pronto e pronto pra começar essa grande festa, porque vão ser três dias de muita alegria, de muita emoção pra toda a galera que vem se divestir, vem extravasar a alegria aqui no nosso limoírio. Ô Linco, toda a infraestrutura, segurança, as bandas, nos fala aí, tudo conforme os padrões, tudo de acordo, da mesma maneira que aconteceu nos outros anos, vai acontecer esse ano, esse ano de dois mil e vinte e três, ainda um pouquinho melhor? Com certeza, né? A gente montou uma estrutura muito mais segura, uma estrutura de segurança muito mais equilibrada, vamos ter o apoio da polícia militar, né? Isso é importante, né? Vamos ter apoio do corpo de bombeiro, então, o evento realmente tem, assim, uma estrutura muito bem eficaz, né? Uma estrutura que a gente já vem consolidando ao longo de muitos anos, e a cada ano a gente ajeita um pouquinho, faz um ajuste ali, o que faltou, onde foi a falha, e vem melhorando ao longo dos anos, né? Então, o Limor Folia realmente promete, esse ano nós estamos com uma novidade que é o Camarote VIP, o Camarote VIP é um camarote que você vai ter um abadá especial, que você vai poder ter acesso ao bloco, ter acesso ao camarote, né? É, ficar privilegiadamente de frente pra banda do Camarote, é, você vai ter o open bar de cerveja, né? Vai poder beber a cerveja à vontade, e também vai ter mesa de frios, toda a ornamentação no Camarote, então isso é a novidade esse ano, né? Pro Fulião que quer ter um conforto maior e ter acesso a todos os ambientes do Limor Folia. Ô, Linco, é, nos fala um pouquinho aí das bandas. As bandas, né? Promete, estão tudo com música nova, né? O primeiro dia vai ter abertura, vai ser com o Tony Salles e a banda Parangolé, né? Que tá aí com três músicas estouradas, né? A música da Influenciadora, então tá tocando bastante. E ele foi o melhor show de 2020, né? Foi considerado o melhor artista, então é um fenômeno, né? No sábado a gente vai ter o Pissirico, que é o maior puxador de trileto do Brasil. Ele vai estar aqui junto com a gente, voltando, porque ele já tocou várias Limor Folia também, mas tá com música nova, que vem balançando essa raba, né? Que tá estourada. Então, vai ser sucesso sábado com o Pissirico. E pra fechar com chave de ouro, não podia ser diferente, é o Kiko da Chicabana. Ele que marcou a história no Limor Folia. Vem com tudo pra fechar essa festa com um show realmente de muita animação, de muita música boa, de repertório atualizado. O Kiko realmente é um artista excepcional. Aí a criançada diz, e não tem pra mim, não? Tem, a criançada, pessoal, no domingo, a partir das 17 horas, vai ter trio elétrico e a banda Tote Barreto, né? Tote Barreto vai estar animando a criançada, vai sair aqui do Corredor da Folia, né? Em direção à concentração do adulto. Então, o infantil começa às 17, o trio sai no máximo às 18, e termina lá na concentração do adulto, pra quando for às 22, sair com o Kiko Chicabana no domingo. Ok, Limco, cara, muito obrigado, parabéns, sucesso mais uma vez aí. Pra gente encerrar, eu queria que você falasse como é que estão as vendas, se alguém quiser comprar camarote, se alguém ainda quiser comprar abadá, como é que está aí esse manejo? Bom, as vendas da internet foram encerradas, porque dois dias antes a gente encerra. Venda do abadá só na sede do Corujão. Hoje é o último dia do lote, do terceiro lote, está esgotando. Então, a partir da manhã já é o novo lote, o último, né? Então, não deixe pra cima da hora, compre seu abadá pra curtir essa grande micareta, porque é uma micareta de muita energia, de muita alegria, né? E de muita paz. Graças a Deus, o Limofolia tem essa tradição de ter muita paz, né? Um evento de muito tranquilo, né? A gente chama um evento tranquilo, que o pessoal vem pra brincar, vem pra se divertir, e extravasar só alegria e muita paz, né? Então, a gente fica muito satisfeito com o resultado que vem tendo ao longo dos anos. Ok. Obrigado, Linco. Pra você, Fulião, pra você que vai curtir o Limofolia, sexta, sábado e domingo, 20, 21 e 22 de janeiro de 2023, diretamente do Corredor da Fulia, aqui na Avenida Francisco Remigem, Limoeira do Norte, mas eu, Maia da Nete, aqui ao lado do Linco, um dos organizadores do evento, o organizador oficial, né, Linco? É, mas tem meu parceiro Sucupira, queria agradecer toda a equipe, Sucupira, Marisete, o Felipe, né? A gente tem uma produção toda por trás disso aqui, né? Então, fico muito grato a todos, que são muitos, né? E agradecer também aí a Prefeitura Municipal, na pessoa do Dr. Zé Maria Lucena, nosso prefeito, e a deputada Juliana Lucena, né, que tá dando todo apoio a esse evento, né? Então, e as secretarias de saúde, né, que é o Junibia Pina, de obras, que é a infraestrutura, que é o Valdo Lemos, todo mundo tá ajudando a esse evento, a que ele seja um sucesso, como tem sido ao longo dos 28 anos, né? Que bom, Linco. Parabéns, sucesso. Um abraço aí pro meu querido amigo e irmão Sucupira, Gledson Sucupira, um abraço pra você. Mas em Maia da Nete, o programa Ceará em Pauta, Kennedy Linhares, de Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo!